Sou Patrícia Silva da Instinct e trago as notícias das empresas que lideram a nova economia. Destas mais recentes inovações em movimentos estratégicos da ESPN, Fox, Warner Bros. Discovery e Apple e os resultados do quarto trimestre de 2023 da Disney. Três das maiores empresas de mídia do mundo vão lançar este ano nos Estados Unidos um serviço de streaming para a transmissão ao vivo de eventos esportivos. Falamos da ESPN, da Fox e da Warner Bros. Discovery que juntas detêm quase 85% dos direitos de transmissões esportivas nos Estados Unidos. Ainda sem nome definido, o novo serviço vai agregar desde conteúdos de futebol americano a basquetebol, Fórmula 1, campeonatos da FIFA, ligas de futebol internacional, torneios universitários e ténis. O serviço vai funcionar por assinatura e ao que tudo indica vai ter o preço de 80 dólares por mês. Para responder à legislação da União Europeia, a Apple apresentou as maiores alterações à App Store desde o lançamento do iPhone. Pela primeira vez vai ser possível instalar nos dispositivos da Apple apps de outras lojas de aplicações. A Apple anunciou também um bom incentivo para os programadores ficarem na App Store, reduzindo as comissões entre as ações de 30% para 17%. Outra mudança relevante é que os pagamentos contactless com NFC vão poder ser integrados em outras aplicações para além do Apple Pay. Estas alterações vão ficar disponíveis na União Europeia no início de março com a nova atualização de software. No quarto trimestre de 2023, a Disney apresentou receitas de 23 mil milhões de dólares. O lucro cresceu 49% para 1.900 milhões de dólares em relação ao mesmo trimestre de 2022. As receitas das experiências, onde se incluem os parques temáticos, apresentaram um crescimento de 7% para 9 mil milhões de dólares. O segmento Direct to Consumer apresentou ainda prejuízos de 216 milhões de dólares. O serviço de streaming Disney Plus perdeu 1 milhão e 300 mil subscritores em relação ao terceiro trimestre de 2023 e um dos motivos que pode justificar o decréscimo foi o aumento do preço da subscrição. Nesta apresentação de resultados, o CEO da Disney, Bob Iger, anunciou um investimento de 1.500 milhões de dólares na Epic Games, a criadora do videojogo Fortnite, reconhecendo que esta é a maior aposta da Disney nos videojogos. A Disney anunciou também que vai lançar o serviço de streaming do seu canal desportivo ESPN, em 2025. Super Toast by Instinct